Canto dos pássaros, sério, merece até um golinho do passarinho aqui, ó. Tá gravando? Tá gravando. Aqui, ó. Merece até um golinho do passarinho. E aí, rapaziada, beleza? Meus parceiros, como é que vocês estão? Meus manos de bloguades aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Meus manos, eu não estou ainda no meu habitat natural, tá? Eu ainda não estou no meu lugar de gravação em si. Mas já consigo colocar uma webcam aqui. E nos próximos vídeos já vai estar tudo normalizado, como prometido aí. Domingueira, que no caso é hoje, já estarei normalizado no meu ambiente normal aí de gravação, tá bom? Rapaziada, o que acontece? Eu tenho alguns sorteios pra abrir aqui. Eu acho que, se não me engano, tenho 25 sorteios. E quem me conhece, principalmente quando eu faço live, eu gosto de tomar um Danone, né, rapaziada? Eu gosto de tomar um Danone aqui. Bom, Danoninho mais 18, beleza? E vamos abrir aí, né? Vamos abrir uns sorteios aí. Vamos rolar a roleta aqui, né? Tomando um Danone. E vamos ver o que vai ser o resultado aí. Se isso vai dar sorte pra nós ou não, fechou? Então vamos aqui, já pra começar os trabalhos aqui, ó. Tá bom? Começar os trabalhos, mais 18. Saúde pra nós. Só bora. Vamos pro primeiro sorteio aí. Vamos ver o que a gente resolve, ó. 26 sorteios, é sorteio pra cacete. Vambora. Tomando uma gelada. Você é louco, vou ter eu tomado tudo aqui, ó. Você é louco, rapaziada. Logo de primeira, meu parceiro. É não? Logo de primeira. Deixa eu ver se tá gravando isso aqui. Tudo gravando. Logo de primeira. Mas não, você é louco. Vou até encher aqui, ó. Vou até encher aqui, ó. Pô, rapaziada. De primeira, meu... De primeira, meus parceiros. Pô, vamos mais uma. Vambora pra próxima. Quem sabe dá sorte. Quem sabe vem ela. A braba. Ah, o golfão. Golfão R10. É brabo o golfão. Vou tomar mais uma aqui. Só bora. Mais uma. Vamos ver. O que vem de interessante pra nós, rapaziada. Sem conto. Sem conto merece. Sem conto merece. Mais uma. Vamos lá. Tá acabando aqui. Tá secando. Enche. Secou, enche. Buzina. Buzina é bom. Pode sair buzinando por aí. Vambora. Lembrando que eu já tomei uns três danone antes, tá, rapaziada? Pra dar aquela aquecida. Puta, sapato. O sapato merece um gole. O sapato merece um gole, rapaziada. O sapato é bom. Mais uma. Qual que é a boa? Vamos lá. Trinta conto. Trinta conto é bom também. Pô, começamos lá estourando. Logo com a danadona. E agora tá vindo trinta mil, pô. Aí não dá, né, mano? Vem ele. Vai vir ele agora, rapaziada, ó. Falei que ia vir ele. Eu não falei pra vocês qual que era ele, né? Então, mas veio. Veio ele, ó. Mais uma aqui, ó. Tá gravando? Tá gravando. Então. Só bora, vambora. Só vamo nessa. É isso aí. Trinta. Puta, podia vir trezentão, mano. Se vem trezentão. Cério, louco. Vou tá secando aqui. Mais uma. Vamo encher. Puta, daqui a pouco tem que pegar outra. Vou ter que abrir outra, rapaziada. Só vamo aí. Saúde pra nós. Trinta e cinco conto. Boa. Deixa eu dar um bico aqui no... Aqui direto pra ver se dá sorte. Vambora. Putz, deu é azar. Vamo continuar do copinho americano. Vai dar bom. Puta, quase duzentão, rapaziada. Quase duzentão. Vem o quê? Super... Platinum 2020. É bom carro também. Bom carro. Tá melhorando, tá melhorando. Tô sentindo, ó. Tô sentindo, tá melhorando. Tô sentindo. Bora. Quatorze giros, meu mano. Quatorze giros, tem um tucu-tucu aqui, ó. O que que veio? Chevele. Chevele. Carro bom também. Carro bom. Faz um bico. Bora pra mais. Quase duzentos e cinquenta, meus mano. Quase duzentos e cinquenta, hein. Calma aí que... Secou. Aqui, ó. Secou, rapaziada. O que acontece quando seca? O que acontece quando seca, meus mano? A gente abre outra, né, rapaziada? O que acontece quando seca? A gente abre outra aqui, ó. Vamos abrir outra. Ó o barulhinho. Saúde pra nós, rapaziada. Saúde pra nós. Daquele jeito. Até o gargalo. Bora lá. Vamos porque agora dá sorte, hein. Primeiro eu abri, deu sorte. Essa deu azar. Mas vamos embora, vamos tomando. Onze giros. Onze giros. Que carro é esse aí, meus mano? Charge SRT. Pô, charjão, charjão, mano. Charjão. Só bora mais um. Pô, trinta e cinco conto, mano? Trinta e cinco conto não dá, não. Dez giros, mano. Eu sou muito azarado nisso aí, cara. Eu sou muito azarado, meus mano. Mais uma. Só bora mais um. Só bora mais um. Duzent... Duzentos conto, tio. Duzentos conto. Saúde pra nós aí. O Titim. Duzentão. Oito giro. Oito giro. Vinte e cinco só, mano. Não é toda hora também, né? Não é toda hora. Vai, 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 vai. Buzininha. Vamo encher aqui, rapaziada. Vamo encher. Tá secando. Vamo encher que tá secando. Eu tô olhando pro lado aqui, tá? É porque o computador com a minha cara tá aqui do outro lado. Então, às vezes, eu tenho que ver se tá no enquadramento. Tá aí, tá no enquadramento. Vambora. Sete giros. Seis giros. Pica, tica, treca, tempo. Cento e vinte e cinco conto. Mais uma que vai. Mais uma. Só vamo, meus maninhos. Só vamo. Cento e vinte e cinco. Mais uma. Tá indo. Cinco giros. Cinco giros. Cento e setenta e cinco conto. Mais uma que vem. Dá pra fazer isso tudo, ó, não? Logo e bate. Tomando direto aqui, ó. Logo e vai, vai embora. Logo e bate. Uma coisa é você tomar devagarinho, no golinho, no golinho. Outra coisa é você tomar igual água. Ainda não. Igual água não vai. Não vai. Três giros. Dois agora. Vai três. Contando com zero. Sei lá. A buzina. A buzina. Canto dos pássaros. Sério, merece até um golinho do passarinho aqui, ó. Tá gravando? Tá gravando. Aqui, ó. Merece até um golinho do passarinho. Tchim, tchim. Vambora, rapaziada. Vamo indo, meus irmãos. Ó, ripa na chulipa. Puuuuh. Puuuuh. Vou até deitar aqui a cadeira, aqui, ó. Porra, putzinho. Eu até deitei a cadeira, meus irmãos. Caralho, duzentos e cinquenta. Saúde, pano. Levanta a cadeira. Cássaro. Não, deita a cadeira. Porra, duzentos e cinquenta. Vamo encher, rapaziada. Vamo encher aqui. Vamo e vai. Ó. Encheu. Mano, vai dar pra tomar tudo, né? Duas aqui. Só não dá um bico. Toma é igual água, isso aqui não vai não. Balguer é brabo. É brabo. Zero giro resistente. É o último giro. Vem. 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 Uh. Uh. Ele veio. Ele veio. M2 Coupé. M2 Coupé. M2 Coupé. Pararara. Tá gravando? Tá gravando. M2 Coupé. Ticarica. 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 Saúde pra nós, rapaziada. Resgatar prêmio. Acabou meus prêmios? Acabou meus prêmios, douro. Acabou meus prêmios. Acabou meus prêmios. Cadê aquela... Vamos ver aquela caranga lá, rapaziada. Vamos ver aquela caranga que eu peguei de primeira. Qual que era? Uma Lamborghini, não era? Uma Lamborghini. Outro peco. Eu ia gravar mais vídeo. Não vou gravar mais vídeo agora. Uma Lamborghini. Cadê? Essa aqui? Ah, 480 mil só, véi. Ah, mano. Cadê ela? 480 mil só, não, amigo. Ah, 480 mil, véi. Que codridão. Achei que era mais caro isso aí. Mas tá bom. E é isso aí, rapaziada. Abrimos 24 roletas, 25 roletas, tomando um Danone. É o que eu falei. O bagulho é ruim, tio. Tenta fazer aí. Não. Se você for menos 18, não faz. Tenta depois vocês ir tomando aí no... Igual água. Não vai não, fi. Igual água o bagulho não vai não. O bagulho bate. O bagulho bate. Igual água bate. Morou? Falou, rapaziada. Fica com Deus. Fique na paz aí. Ele bico.